MC Menor 2R de Jolê Marques Pra fechar seu currudo, sobe, peço e grato Diretamente é, restante do love fuck Oh mãe, eu sou criança e já sei o que eu quero Ser fanqueiro MC, vou cantar pra te ajudar Eu tô crescendo, tô vivendo e aprendendo Foi uma lição pra mim, no coragem exemplar Deu no dar, de no foco, simplicidade Só viver fazendo o bem, que é pra Deus abençoar Deu no dar, de no foco, simplicidade Só viver fazendo o bem, que é pra Deus abençoar Pode falar o que quiser de mim E deixa a pilota me ameota E deixa ser orgulho da minha mãe Ser exemplo do meu pai que vai chegar a nossa vitória Pode falar o que quiser de mim E deixa a pilota me ameota E deixa ser orgulho da minha mãe Ser exemplo do meu pai que vai chegar a nossa vitória Diretamente é, restante do love fuck Oh mãe, eu sou criança e já sei o que eu quero Ser fanqueiro MC, vou cantar pra te ajudar Eu tô crescendo, tô vivendo e aprendendo Foi uma lição pra mim, no coragem exemplar Deu no dar, de no foco, simplicidade Só viver fazendo o bem, que é pra Deus abençoar Deu no dar, de no foco, simplicidade Só viver fazendo o bem, que é pra Deus abençoar Pode falar o que quiser de mim E deixa a pilota me ameota E deixa ser orgulho da minha mãe Ser exemplo do meu pai que vai chegar a nossa vitória Pode falar o que quiser de mim E deixa a pilota me ameota E deixa ser orgulho da minha mãe Ser exemplo do meu pai que vai chegar a nossa vitória Olha a marca no beat Só pedrada Diretamente é Restante do love fuck Oh mãe